Música Aconteceu aqui no ginásio de esportes da Unimar o projeto Stand. Alunos do quarto termo de publicidade e propaganda se dividiram em seis agências para divulgar grandes marcas. O aluno aqui vai trabalhar primeiro, planejamento, fazer um bom checklist, prever problemas, tudo que pode acontecer durante o desenvolvimento do trabalho. O trabalho em equipe, que hoje é fundamental. A gente não pode pensar que o aluno é totalmente um profissional individualista. Ele sempre vai estar cada vez mais trabalhando em equipe. Então esse trabalho ajuda muito a trabalhar o senso de equipe e, claro, aprender a desenvolver estratégias, promoções, eventos. Então ele vai ter aquela interação, trabalhar o público. Isso que é fantástico. Thaís Pompe para o Drops Unimar. Tchau.